Olá, pitucas! Bom dia! Hoje eu tô aqui arrumando as minhas coisinhas e vim dar uma dica muito legal pra vocês pra organizar aí seus cordões, lenços, cintos de rock e também uma decoração bem legal pra quem tá com aquele cantinho bem desanimado, reaproveitando tudo que você praticamente tem em casa. Então, vem comigo nesse vídeo. Se você gostar, dê um curtir aqui embaixo. Não esqueça de comentar. E se é a primeira vez, se inscreva-se. Então, se bora! Então, a primeira dica é pra organizar suas bijuterias, cordões, tudo isso, como eu disse no começo. Você vai precisar da curadeira e desses cantinhos que você compra em lojas de material de construção. É bem baratinho e custa uns mil centavos. Daí você pega os seus cordões e vai medir a distância de um pra outro, o volume e marcar com um lápis de escola. No caso, eu marquei com um lápis de olho que eu não uso e eu deixo mesmo pra fazer só essas coisas. Então, tá aí. Eu vou colocar todos os meus cordões e medir mais ou menos espaço pra ficar, assim, harmonioso. Mas nada muito organizadinho, nada muito certinho. Porque eu quero que fique bem ao meu jeitinho. Então, agora eu vou curar. É super fácil. Parece que é complicado, parece que dá mesmo. É super fácil. Relaxante. Desestressa e é bem rapidinho. É muito legal. Sem contar que além de você se divertir, no final você vai ter todas as suas bijuterias organizadíssimas. Pronta pra ser usada, sem ficar desembolando nada. Muita facilidade mesmo. Então, eu coloquei todos os ganchinhos bonitinhos ali do jeito que eu queria. Eu alternei, coloquei em cima e coloquei embaixo. Quando você colocar eles na parede, não esquece de não ir até o final pra dar espaço do cordão entrar. E ficar bem soltinho, sem ficar agarrando. Então, esse é o resultado final. Aí tá os meus cordões na parte de cima. Nessa parte branquinha, como eu disse, bem alternada. Bem embaixo tá os meus cintos. Lá do lado tá o meu lenço, meus lencinhos de cabelinha. Tá tudo ali. E eu deixei espaço pra colocar mais alguns ganchinhos. E agora eu vou decorar uma parte que tá sem graça, que tá... Não tá legal. Olha como é que tá feio. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando um pouco de pitú nesse canto. Então, vamos lá. Eu peguei um espelho que eu já tinha. Coloquei ali. Peguei também esses cabelinhos. O lenço de dança do ventre. Que eu não uso. Então, coloquei ali. E deu um ar. Um charme pro local. Bem na cara. Deixou muito, muito legal. Ficou um cantinho novo. Podemos assim dizer. Olha só como é que já deu um charmezinho. E aí eu peguei aquelas flores de plástico. Uma bandeja que eu tenho. Uma garrafa de champanhe velho desses de 2,99. E coloquei ali pra enfeitar. Olha que mimoso que ficou. Sem contar que vai durar a vida inteira, né? Porque aí não tem como essas flores murchar. Peguei uma tacinha também daquelas da minha mãe. As minhas caveirinhas. E por último a minha bruxinha. Olha como é que ficou o cantinho. Ficou super mimoso. Bem do meu jeito. Bem improvisado. Bem harmonioso. E tão fofinho, tão fofinho. Eu adorei esse cantinho. Então se você curtiu. Não esqueça de dar o joinha. De comentar aqui embaixo. Deixar seu comentário, sua sugestão. Inscreva-se aqui no canal se é a primeira vez. Até a próxima. Tchau.